Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Público. De qualquer modo, o resultado das eleições municipais tem feito, sim, o presidente refletir sobre a necessidade de rever sua estratégia eleitoral e, consequentemente, partidária. O presidente Jair Bolsonaro é um provável candidato à reeleição em 2022. Isso todo mundo sabe. O que não se sabe é por qual partido. Em 2018, Bolsonaro conseguiu a vitória afiliado ao PSL, que passou de Danico a um dos maiores partidos do país. Tudo isso mudou bem rápido, com as brigas internas que levaram à desfiliação do presidente. Aí veio o anúncio do Aliança pelo Brasil, a nova legenda de Bolsonaro. O novo partido, Aliança pelo Brasil. Então foi uma convenção inicial, o primeiro passo foi dado hoje. para criar esse partido nos moldes que a grande maioria da população sempre desejou. Um partido conservador, um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito aos valores familiares, é um partido que defende a legítima defesa. Teve até quem acreditasse, lá atrás, que o partido poderia disputar as eleições municipais desse ano, o que, claro, não aconteceu. Nesse meio tempo, o presidente se aproximou bastante de políticos e partidos do chamado centrão. Será esse o destino dele, então? Procurar abrigo em uma legenda já conhecida? Esse episódio aqui do 15 Minutos fala sobre o futuro político do presidente Jair Bolsonaro. Meu convidado, que assina uma matéria sobre esse assunto na Gazeta do Povo, é o Wilson Lima, que acompanha o tema lá em Brasília. Wilson Lima, de novo com a gente aqui no 15 Minutos. Está virando sócio já aqui do podcast, hein, Wilson? Tudo bem? Tudo bom, Márcio. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, enfim, na sociedade divide lucros, né? Isso. Se puder dividir lucros, eu prefiro. Pode ficar tranquilo. Bom, Wilson, vamos falar então sobre esse tema. E eu queria começar pelo seguinte, ó. Dá pra dizer que o Aliança pelo Brasil, o futuro quase partido do presidente Bolsonaro, não é mais uma opção? Ou a ideia de criar essa legenda nova está viva ainda? Em que pé está essa situação do Aliança pelo Brasil, hein, Wilson? O Aliança pelo Brasil foi um projeto instituído no ano passado e que ele sofreu pelo excesso de otimismo dos integrantes da sigla, tá? Estamos aguardando aqui, a próxima semana o Tribunal Superior Eleitoral deve decidir se podemos não colher assinaturas para a sua fundação, né, via eletrônica ou não. Foi via eletrônica, eu tenho certeza, com o apoio de todos vocês, em um mês, no máximo, a gente consegue as 500 mil assinaturas. Caso não seja possível, a gente vai ter que colher assinatura física, aí demora mais. O que se imaginava ali em novembro do ano passado, e eu conversei com vários integrantes do Aliança na época e continuo conversando com eles, é que eles acreditavam que o Aliança estaria pronto em abril desse ano. O problema é que a pandemia do coronavírus dificultou o processo de criação do Aliança. E o que era praticamente algo que o presidente já contava, hoje ele já não conta mais. porque a pandemia do coronavírus, ela não vai acabar na semana que vem, né, ela ainda vai, ela ainda vai demorar, né, para dissipar. E isso dificulta a mobilização da base do presidente, coleta de assinaturas, né, então isso dificulta muito. E fora que tem um detalhe, dentro da questão do Aliança, é que parte da base do presidente, aquela base que o elegeu em 2018, já não tem a mesma mobilização, né. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito com o voto do defensor da Lava Jato, ele foi eleito com o voto antipetista, ele foi eleito com o voto do próprio bolsonarista, ele foi eleito com o voto do conservador. E quando o presidente saiu do PSL, imaginava-se naquele momento que ele teria apoio desses vários fragmentos da direita para compor o partido. com a perda da adesão de vários setores da direita, né, por conta de vários episódios, né, enfim, a gente conversou essa semana, né, o Lava Jatista, que, por exemplo, não apoia tanto o presidente, aquele conservador que imaginava um evangélico no Supremo Tribunal Federal, enfim, entre outros setores da direita, até a própria mobilização do Aliança pelo Brasil, ela torna-se mais difícil. Significa que o partido não vai sair do papel? Não. Existem chances. Nos bastidores aqui, a cúpula do partido fala que eles já teriam entre 100 e 150 mil assinaturas e que faltaria apenas a homologação do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o Aliança ainda precisa caminhar bem, né, oficialmente o partido só tem 42 mil assinaturas homologadas, precisa de 490 mil, quer dizer, é muita coisa. Não é um processo simples, é ainda mais um processo em que essa base mais fiel do presidente, ela está em um processo de fragmentação. Nessa semana, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez um apelo para que a ideia seja, né, para que o partido, de fato, seja colocado de pé. Existe aí uma possibilidade de fazer aí uma, um mutirão de coleta de assinaturas nas próximas semanas, após as eleições, mas o que se fala realmente dentro do Palácio do Planalto é que algo que era praticamente certo, hoje não é tão certo assim. Pois é. Um esforço seu também com relação ao presidente da República de retornar ao Progressistas, como é que você está sendo articulado nisso? Olha, o presidente tem o nosso total apoio, né, partidário, ideológico e de projetos. Seria uma honra muito grande ele retornar ao nosso partido, mas eu acho que isso não é uma coisa que vai acontecer a curto prazo. Essa aproximação recente do governo e do presidente Bolsonaro com o Centrão pode, então, levar ele a se abrigar em uma dessas legendas mais tradicionais? Quais estariam no páreo, então, hein, Wilson? Existe e eu diria que hoje, em novembro de 2020, ela é uma possibilidade bem substancial. Obviamente que estamos falando de uma foto, de uma fotografia de momento, tá? Isso quer dizer que vai acontecer? Não. Mas é uma fotografia do momento. Então, isso... É bom te deixar isso bem claro, porque às vezes a gente fala uma coisa, ah, mas não se cumpriu aquilo que vocês falaram há uns meses atrás, entendeu? Mas dentro do governo Bolsonaro, a gente é boa sempre fazer essa ressalva. No que se refere a uma aproximação do Bolsonaro pro Centrão, no Centrão, perdão, existem membros ali do PP que têm trabalhado muito pra trazer o Bolsonaro pro PP, tá? O presidente do partido, Ciro Nogueira, se aproxima muito do presidente Jair Bolsonaro, assim como o líder do PP na Câmara, o Arthur Lira, tá? O problema é que alguns integrantes do partido não gostam muito da ideia de ter o Bolsonaro no partido, tá? Por quê? Porque no episódio ali do PSL e Bolsonaro, o Bolsonaro se revelou um integrante de partido muito personalista, e isso não é algo muito bem visto por alguns dos integrantes, principalmente de uma sigla como o PP, que precisa juntar vários PPs, né, pelo Brasil. Agora, é bom lembrar que o PP é o partido pelo qual o Bolsonaro passou 10 anos, e ele tem uma relação de carinho com o Ciro Nogueira, tá? O Bolsonaro tem uma relação amistosa com o Ciro Nogueira, com o Arthur Lira, então eles têm uma relação muito amistosa. Tanto é que o Bolsonaro sempre falou, sempre, né, falou que o... que apesar de ter saído do PP, olha, isso aqui é um partido, eu passei pelo partido vários anos, né, ele refuta ter participado de algum esquema dentro do PP, mas ele tem uma relação muito boa no partido, tá? E, inclusive, existem algumas bancadas, como a própria bancada gaúcha da Câmara, que observa com muito carinho uma possibilidade de retorno do Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro tem sido aconselhado por algumas pessoas próximas de que ele precisa definir essa questão do partido o quanto antes, para ele começar a montar um discurso, uma base, uma militância para 2022. Então, o PP, ele, para o Bolsonaro, ele acaba sendo uma opção interessante para ele, especificamente, por quê? Porque é um partido que tem uma estrutura partidária interessante, é um partido que tem tempo de TV, é um partido que tem dinheiro de fundo partidário, e é um partido que poderia dar a estrutura que ele precisa para uma campanha substancial em 2022. É bom lembrar, Márcio, o seguinte, que o Bolsonaro saiu do PP em 2016 pelo fato do partido não encarar, não encabeçar uma campanha presidencial. Na época, o Bolsonaro procurou o PP, se manifestou para a cúpula do PP que ele queria ser candidato a presidente, a cúpula falou que não, depois ele procurou o PSC, se filiou ao PSC, e o PSC, aos 45 do segundo tempo, negou a chance do Bolsonaro sair candidato, e aí que ele acabou sendo abrigado pelo PSL. Então, a relação dele com o PP é uma relação boa, é um partido que a ala militar acha que ele poderia ir, o problema é o desgaste da imagem do PP, porque aí ele traria também consigo uma pecha de político ligado ao centrão, mais fisiológico, e também ele precisaria convencer muito a sua base de que seria uma boa ideia ele ir para o PP. Mas essa possibilidade... Vamos lembrar que o PP teve vários nomes políticos, por exemplo, vários mesmo, envolvidos nos grandes escândalos de corrupção recentes do Brasil, Lava Jato, Mensalão, etc. Exatamente. A avaliação ali no Palácio do Planalto é que uma ida do Bolsonaro para o PP, ele teria que ver como, como é que ele iria explicar isso para a base, e como é que a base iria absorver isso nas redes sociais. É bom lembrar, Márcio, sobre essa questão da militância, uma coisa que se fala muito no Palácio do Planalto e o próprio presidente tem essa noção, e a gente já falou aqui no 15 Minutos, o bolsonarista, ele é bolsonarista, independentemente dos movimentos que o presidente faz. Então, também tem essa questão, então, por isso que não seria surpreendente uma ida do Bolsonaro para um PP, porque, no final das contas, o bolsonarista raiz, ele vai apoiar o presidente e vai entender um eventual movimento do presidente pelo PP. Fora que o próprio Bolsonaro, ele foi eleito pelo PP em algumas eleições, então, e na época, o Bolsonaro não deixou de ser Bolsonaro pelo fato de fazer parte do PP. Bom, mas em termos, vamos dizer, de alinhamento ideológico, tem umas outras legendas que talvez seriam mais próximas, vamos pensar nessa linha, do presidente Bolsonaro, né, Wilson? Basicamente, sim, existem duas legendas que tem aí sondado o presidente, tem, utilizando uma metáfora do próprio presidente, tem ficado com ele, tem convidado ele para jantar. Você tem o republicano e o patriota, que são dois partidos que tem um alinhamento um pouco mais próximo dessa, da direita conservadora, que seriam duas opções interessantes para o presidente. O Republicanos, ele é um partido defendido pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente da república, ele já está no Republicanos. O Carlos Bolsonaro faz parte do Republicanos. E alguns aliados do presidente, como, por exemplo, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edmar Cedo, tem uma relação muito próxima com os republicanos. Então, teria uma possibilidade do Bolsonaro ir para os republicanos, porque ele, ele contemplaria ali a bancada evangélica, ele contemplaria os seus aliados da ala evangélica, e é um partido que não tem essa pecha de ser um partido corrupto, como o PP tem. Então, seria mais fácil, seria um partido em que até a própria base bolsonarista iria digerir com mais facilidade. O Patriota, ele é outra opção. Só que ele tem um problema de ser um partido naníquo, como o PSL foi em 2018. E uma coisa que o Bolsonaro tem, já sinalizou ali para alguns integrantes do Palácio do Planalto, é que ele não quer passar pelas pendengas, pelas mesmas dificuldades que ele teve em 2018. O presidente, ele já tem conhecimento, e aí ele já tem essa noção de que o fenômeno de 2018 não vai se repetir em 2022. Então, ele vai precisar de uma estrutura partidária. Isso joga contra o Patriotas. Embora o Patriota, ele é um partido que tem a simpatia de toda a base do presidente na Câmara. Então, tem deputados ali como Bibo Nunes, por exemplo, que é um aliado de primeira linha do presidente, que ele fala, olha, seria interessante o presidente para o Patriota, porque é um partido tranquilo, pequeno, ele comandaria ali todo o seu, todo o seu exército, seria fácil uma migração de alguns deputados, fácil entre aspas, mas seria do ponto de vista ideológico mais simples uma migração do parlamentar ali do PSL para o Patriota, então, é um partido ali que agrada principalmente a base, só que ele tem como seu grande calcanhar de Aquiles o fato de não ser um partido com uma estrutura como o PP, por exemplo, o PP teria, nessas eleições de 2020, o PP teve 140 milhões do fundo eleitoral para gastar com uma campanha, então, e o PP não tem, isso, esse é o gargalo, por exemplo, do Patriota, se dependesse da base do Bolsonaro, o presidente já iria para o Patriota, mas é um partido que precisa de uma estrutura para bancar a campanha presidencial. Se eu entendi tudo o que a gente está conversando aqui, Wilson, a decisão do presidente vai ter que pesar todos esses fatores e todos têm os seus prós e seus contras, então, se por um lado o PP aparece como uma opção por causa dessa questão da estrutura partidária, tem a pecha de ser um partido que tem envolvimento em casos de corrupção e etc. Por outro lado, o Patriota é um pouco mais alinhado, mas é um partido menor que dificulta a estrutura para uma eventual campanha. Então, tudo isso vai passar por escolhas que podem fazer a diferença lá na frente, né? Sim, sem dúvida nenhuma, Márcio. Ele está pesando esses pormenores, né? O que pode dar certo, o que não pode dar certo, onde ele vai ter mais estrutura, onde ele vai ter mais liberdade partidária, né? Onde seus aliados vão ficar um pouco mais à vontade, né? Pelo menos aqueles aliados de primeira linha, né? Como Bibo Nunes, Carla Zambelli, Biaquices, né? Então, o presidente, ele está só pesando vários fatores para tomar uma decisão. E é uma decisão, Márcio, que ela não vai acontecer amanhã ou depois, tá? Ela é uma decisão que vai ser lá para fevereiro, Márcio, do ano que vem. Estão falando até em abril do ano que vem. Para fechar rapidinho aqui, até voltar para o PSL, seria uma possibilidade, é, Wilson? É uma possibilidade, diminuta, mas é uma possibilidade. O que acontece? O vice-presidente do partido, o Antônio Rueda, ele tem conversado muito com o presidente da República e tem feito várias sinalizações em favor do Bolsonaro, tá? O problema ali no PSL é que a briga ficou tão feia, sabe? O nível de bacharel foi tão alto que vários deputados bolsonaristas não querem permanecer no partido. Essa que é a gana de verdade. E a ida do presidente também para o PSL poderia criar um outro problema para 2022, que é justamente o motivo pelo qual o Bolsonaro brigou com o presidente do partido, Luciano Bivar, que é o controle do fundo partidário. É. Então, existe uma articulação ali do Rueda para trazer o Bolsonaro. O Bolsonaro já sinalizou que conversa, que topa conversar, mas precisa ficar deitada ali dentro do partido várias relações, né? Como é que vai ficar a transferência do fundo partidário, como é que vai ser a influência da família presidencial, os deputados bolsonaristas, qual o espaço que eles vão ter dentro do partido. É uma equação complicada, mas eu não descarto, tá? Não dá para descartar. É aquilo que eu falo, política, as coisas mudam em dois, três meses, entendeu? Agora, o PSL realmente é uma possibilidade, mas olha, é uma possibilidade muito, muito diminuta. Seria surpreendente se o presidente de fato voltasse para o PSL depois de tudo aquilo que aconteceu no ano passado. Vamos acompanhar e a gente vai voltar a esse assunto com certeza aqui em futuros episódios. Obrigado, Wilson. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus e cuidem-se muito bem. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas por telejornais da CNN Brasil, também da TV Costa Norte lá do Piauí e ainda áudios de uma live feita pelo presidente da República em novembro do ano passado quando do lançamento oficial do Aliança pelo Brasil, pelo menos aquele primeiro evento que o próprio presidente Bolsonaro citou nesse trecho que a gente ouviu. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais! de quem é o Márcio De quem é o Márcio é así